Se muda de uma maneira positiva, eu percebi o meu bumbum mais arredondado, mais empinadinho, na parte do cópice ali, no coraçãozinho do bumbum, eu senti um que secou legal e entre o bumbum e as pernas eu gostei bastante do resultado, meu marido disse que tá ao máximo, que deu pra ver diferença e tudo mais, eu gostei bastante. E sobre o peso, no início do desafio eu estava com 50 quilos, eu me pesei tipo uma semana depois, estava com 57 quilos e surpreendentemente no final do desafio, continuo com 57 quilos ou 6.